Música São companheiros e companheiras do Transporte e Valores, 18 de setembro. Hoje, vamos à primeira rodada de negociação da nossa convenção coletiva com data base de 1º de agosto. Se passaram quase 50 dias e hoje nós fomos convidados para a primeira reunião que iniciou às 10 horas. Agora são 10 para 11, durou 50 minutos, onde nós falamos sobre o anseio dos trabalhadores, a pauta da nossa reivindicação, que os trabalhadores esperam que sejam atendidas e também várias cláusulas da convenção coletiva que a gente precisa corrigir. Dentre elas, foi o plano de saúde, desconto de vale de transporte, PPR e outros. A patronal também discursou no sentido da dificuldade das negociações, que tem negociação ainda do mês de maio e de junho, que ainda não foram fechadas. O que disse, o que está impactando, que está dificultando ainda mais as negociações, é a situação do PIX, do fechamento de mais de 2.600 agências no país, com baixo número de numerários transportados. A categoria não pode pagar por esse preço, uma vez que quem está na base está trabalhando, inclusive, muitas das vezes, em excesso de jornada. Esperamos que a patronal reconheça o valor de todos os trabalhadores e que faça uma proposta decente para que a gente possa encaminhar a categoria. Por enquanto é isso aí, vamos manter mobilizados, todos a chamada do sindicato. Teremos a segunda reunião, já pré-agendada para quarta-feira que vem, às 10 horas e 30 minutos. Ok, pessoal? Então vamos aguardar as negociações não tão fáceis, mas nós acreditamos na nossa categoria e na nossa capacidade de mobilização. Vamos todos juntos, porque juntos somos os mais fortes! Grande abraço e até mais!